Galera, seguinte, eu não sei como é que tá o áudio do vídeo, porque a gente tá num acampamento na beirada da praia, é uma ventania absurda, aí assim, eu tô só de camiseta, passando frio, mas tudo pela Sarah, a Sarah precisava tipo de um rolê diferente, de uma coisa diferente assim, sabe, porque coitado, eu tô com um pouco de dó assim dela, porque tipo, ela tá com esse B, ó, do pódio, graças a Deus, ela aparentemente tá parando, rapaz, tá certo isso, o pódio parou, pelo menos eu não vi mais, aí tem o lance do Fábio, que o Fábio, sei lá, abandonou ela, e aí eu tô aqui, né, mano, ó, olha quem tá aqui, ó, que susto, mano, as escondidas atrás da raiva ali, nossa, o que tá fazendo aqui embaixo da árvore, mano? Ih, hum, tava caçando formiga, caçando formiga, ô, deixa eu te falar uma coisa, tá ligado que a Sarah tava com uns problemas, é que ela tava fumando pódio e tal, aí descobrimos e tal, e ela tá meio que, ela parou, o negócio de pódio, até depois tu podia dar uma olhada nos bolsos dela, conversando com ela assim, pra ver se ela não tem um pódio com ela, alguma coisa assim, sabe? Ô, o que tu quer me, quer falar alguma coisa pra mim? Tu, tu sabe o que que tá dando ela e o Boca? Como assim? O Boca tá gostando dela Cala a boca Tô te falando e ela tá gostando do Boca Não, é uma mentira Ô, o que que tu sumiu do nada? Oi? O que que tu sumiu do nada? Não, nada, é, eu vim aqui só, tipo... Vocês dois tão já, ó, faz um tempinho, ó, bom Acabei de chegar Não, aquele, olha, olha aquele guritava Ah, ali, tá quentinho, eu acho Não, sabe o que ele tava fazendo? Ah Catando formiga, mano Formiga, tu vai fazer o que com as formigas? O que que tu faz com as formigas? Ah, eu tenho umas bolinhas ali de, daquelas arminhas lá de gel Daí eu vou botar pra comer Ah, entendi Tu vai comer formiga? Eu não, vou botar formiga pra comer aquelas bolinhas de... Ô, mas eu vou te falar, sabia que, eu acho, né, não tenho certeza Formiga é bom pra vista? Eu também acho Por isso que eu tô caçando também É, então Tô caçando as maiores É, sabe por que que a formiga é bom pra vista? Tu não sabe? Sabe? Não Não sabe por que que a formiga é bom pra vista? Não Eu nunca vi um tamanduá usando óculos Ah, não É verdade, eu nunca vi Nunca vi Tá, deixa eu explicar pra galera o que que tá acontecendo aqui, galera Eu vim aqui pra dar uma espalhecida na cabeça da Sarah Porque, coitado, tá abandonada nessa vida E aí a gente tá aqui ó, uma lesão acontecendo aqui ó O acampamento da galera do Jonathan Fazia tempo já que a gente queria fazer um acampamento, né? Verdade, Jorge Só que a gente tá sem ninguém Agora é só nós aqui, mas não dá nada Tá tudo certo Agora é nós, né, mano? Agora é só nós Eu não vi que ia aparecer, não aparecia esse vagabundo Pois é, ele falou que ia vir, não veio Acho que ele foi lá pra Brusque, mano Será? Lá não tá aquele pau Não foi, será? Ah, Jorge, eu vou voltar lá pro meu cantinho Tá, vai lá que é, lá no teu cantinho tá da hora, ó lá Ó, Sarah, só que é o seguinte, não some, tá? Por quê? Fica aqui por perto, não desaparece Tá bom, tá bom, tá bom Meu Deus, não quero te falar Ô, cheguei, cheguei, Sarah, vem cá Aqui, calma Pouca sombra, falou que tem um menino no rolê que tá interessado em ti Eu tô percebendo já Sério? Uhum É mesmo? É um de vermelho, né? Cala a boca, ô tacalepão, não te fala, fica quieto Tá dele pau, eu acho Desculpa, ô, Pouca sombra, foi mal É que ela tava falando tacalepão, minha irmã me confundi Então, fica só... Não, mas não, ô Ele, daí quando ele vem perto de mim, eles começam a se bater É, então, ó, fica de boa, não fica entisicando Deixa de boa, tá? Eu sei que tu é bem... Fica entisicando, guri Tá bom, olha como pentar, galera Vou voltar pro meu canto Tá, fica lá que lá tá mais quentinho Caraca, que fonezão insano, né, mano? Ah, não tá, porque o vento tá arregaçando nos acabamentos Nossa, esse vento tá... Ó, caiu, caiu Nossa Pois é, mano Vocês vão embora, né? Eu tenho que ir embora, porque olha só, tá todo mundo casaco, né? Mas fala pro Borges que tem que queimar a gordura da picanha Ô, tu não queimou a gordura da picanha, mano Ó, Borges corta a picanha e corta a picanha Não, olha só, aí existem duas baratas Ah, cara Olha só, o Jonathan gosta da picanha queimada Certo A Sarah gosta da picanha correndo sangue E aí você quer que eu faça o quê? Não, eu gosto de coca, dos dois tipos Seca e com sangue, só não gosto com areia Não, mas imagina assim, Borjão Morde a areia, cara! Aí, aí já não é bolão, meu É problema do vento que jogou areia na picanha É problema desse copo vermelho Que tá por ali Aí é o seguinte, ó Agora a picanha tá do jeito que eu jogo aqui, ó Não, não é Tá ali, ó Estourado Borges, posso te ensinar aí? Você me escuta? Sim Corta a picanha um dedo Deixa o fogo assim com lavaredas e jogue lá dentro Daí só dá uma virada Eu quero que vocês inscritos no meu canal falem se isso tá certo Três horas eu vou dar uma picanha Isso é uma injustiça, Borges, pra picanha Três horas pra picanha Tipo assim, uma picanha, eu acho que ela deve ser assada de um lado, virada do outro e tchau e benção E tchau e benção correndo aquele suquinho Tá, mas vamos fazer o seguinte, então Ó, o fogo do Borges morreu já Não tem mais nem fogo A carne da Anabraza tá A carne tá no frio Aonde é que se viu sobrar a picanha? Aonde é que se viu? Qual o país que sobra a picanha? Olha aqui, ó Essa daqui, ô Jonathan Tá sobrando picanha, eu coloquei agora Por que que tá sobrando picanha? Por que nem a Lala que... Caraca, mano, olha só isso aqui que tá aqui no canto, ó Uma delícia, gente Ô, tu viu que ele cresceu? Pois é, o Avatar, como é que ele consegue crescer ainda, mano? Olha só, meu, cadê? Opa! Olha aí, tem que tomar muito arroz com feijão O suco do Avatar, mano, a gasolina vai lá pra mim Eu achava que o Willian tava crescendo demais Olha o Avatar perto dele Ei, levanta aí, ó Levanta aí pra tomar barato com o Willian Olha lá, ó, cresceu Ele é pequeno, porra O Willian virou um molequinho perto dele, ó Ô, quanta mensagem que tá levando aqui? Pô, o que que... Vitor, mano, não vai cumprimentar nós? Não, é seu, Willian, pô Eu não esqueci de cumprimentar, né? É, tu também me cumprimentou, no meio do mato lá Tá assistindo... O que é? Tá assistindo o vídeo? É? Tá assistindo o vídeo, liga e deixa pra lá Ô, tu vai dormir aí? Não, eu não tenho coragem, né, mano? Não dá, eu tô com frio, né, mano? Mas como é, sei? Vão a casa, é animal, mano? Dá pra ver por aqui, será? É Nossa, não dá pra ver Ô, Sara, já pode ver Eu não sei onde tá o zíper É frio, né? É quentinho Não dá pra ver mais nada, né? É, é uma mansão, mano, mas não tem vento, né? Quantas pessoas cabem dentro? Doze Doze pessoas? Doze pessoas Essa daqui, foi que tu foi pro Chile já, não? Não, não fui, né? Quebrou lá, né? Tô dizendo que só o Relux que chega, né? Tu viu que ele tava falando que ele tava assistindo vídeos? Aham Assistindo o vídeo teu, olhando pra coisa e eu tava só ali atrás assim Mentira Diz o Pocah Sombra que ele tá de olho, Sara Pô, eu sabia, né? Que o Pocah é apaixonado, né? Mas ele não é homem, né? Né, Pocah? Pocah de traíra Não, ele não é homem, falando em mulher ele se arrebata Ele se esconde Só homem Ô, aparece aí, mano Fala a verdade aqui Ô Quem que você ama? Ô, senhor Mas, ô Você não tá com vergonha, é verdade? Tu já foi assim? Eu? Assim desse jeito? Todo mundo já, né? É, claro Eu já fui um boca aberta assim, cara Chegava na hora de falar pra menina que eu gostava dela Eu fazia isso aqui, ó Solta a frente Ó, agora tá a hora Fala pra mim Ó, a Sara não tem medo Quer ver, ô Sara? Chega ali pertinho, aqui Só pra ver Ai, meu Deus do céu Eu não sabia, cara Que é normal, né? Que a pessoa ser assim Oi Ó, Sara Oi Sabia que é normal assim? O que? Quando a pessoa é apaixonada fica assim, ó Com a burra Com a boca aberta Olha, com a Sara de mal Tá aqui do teu lado Sai, velho Não se cadê Ó, escuta aqui Ele não conseguiu olhar os meus olhos Coitado Não Tá com vergonha Ó, eu já passei por isso Levanta a cabeça Faz um pouco Ele tá com vergonha Dá um zelinho Tá, eu vou Eu vou parar de gravar pra ele ficar mais de boa Eu queria virar uma família Fala logo Olha, olha aí Os dois começam a se sentir cá Meu Deus do céu O que que aconteceu? Será que eu mordo? Quem? Por que? Tá com medo de mim Que outro Ele ganhou a cabeça agora, pelo jeito Nossa, ele tá envergonhado, né, meu? Não tô mais envergonhado, não Hã? Não tô mais envergonhado, não Não tá mais envergonhado? Não tô Então tira esse capuz Sai, cara Ah, virou machinho, ó Eita porra Calma aí, que vai falar alguma coisa Mentira Posso falar? Porra, sério mesmo assim? Posso falar ou não? Posso falar ou não? Nossa, agora calou nossa boca Porra, virou homem Posso falar ou não? Deixa ele falar aí, gente Dá um beijo Cara, desde quando eu te conheci pela internet Sempre gostei de tu Sério? Sério? Dá um beijo, dá um beijo Selinho, selinho, selinho Oh, tá quieto, mano? Selinho, dá um selinho Deixa o cara se declarar ali Dá um selinho Pelo menos... Pelo menos algum dia eu posso ter uma chance contigo? Nossa É que assim, eu não te conheço muito bem E também eu tô tentando superar uma pessoa aí Tá difícil pra mim Entendi então Mas tu me desculpa, se eu me desculpa de boa Não, não, mas aqui não é animal Posso falar uma coisa? Oi, Jorge Mas posso falar? Eu sei, é que tu não tá sabendo o que tá acontecendo Ele não sabe Também tá acontecendo muita coisa Ah, mas eu perguntei Algum dia eu posso ter uma chance Pelo menos Ela não disse não Cara, se abraça nisso, mano Ela disse... Abraça ela Não Ela disse... Ela não disse que não Entendeu? Tipo assim, ó Não é Não, Boca É isso aí Parabéns pela tua atitude Não, a tua atitude foi top, mano E a parabéns pela Sarah não dar um fora nele na hora assim Então eu acho que assim Tu dá o seu tempo, né, Boca de Traída? Não, eu acho Você entendeu, né Que ela gosta de outro e... O padre vai te imbora Dá um abraço Que você perdeu Não, mas ó Parabéns pela tua atitude, mano Eu gostei também, mano Ó É isso aí E a Sarah E a Sarah foi de boa também? É amizade Ela tentou, né É isso aí, Boca Olha, olha Olha, olha Olha, cara Quer botar o Ibaba? Olha o Ibaba Não Coitado do menino Jorge, eu não gostaria de fazer isso Cadinho, mas não foi mal Vai fazer o que? Jorge, porque tá passando muita coisa na minha cabeça Eu não conheço nenhum moleque Eu sei, eu sei Tem que ser... Nem de idade que eu É, eu sei, não sei Eu acho que ele tem 15 Não sei É que agora não dá, né Não dá, Jorge Podia ser o... Como é que é? O... Janinkini Quem que é Janinkini? É... 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 Se fosse o Renato aqui Meu Deus Ele tava pulando Ele Já tava agarrada Não quer assim, né? Não, é assim mesmo Já tava... Já tava assim, né? Ô, eu não tenho nada a ver com isso aí, cara Olha aí Tira a mão dos bolsos, homem Vai cair Solte isso aí, cara Nossa, ficou revoltado É... 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 Tantso, mano Mas deixa eu te contar uma coisa A Sala falou que se fosse o Renato Garcia Ela ia... Ele ia apaixonado, sabia? Sério não adianta mano mas por que ele é canhado assim porque não é homem estufa o peito cara agora tu mandou bem mano tu não disse não se for parar pra ver a vida é isso né se o cara for assim desse jeito não vai ganhar nada né exatamente tem que ser tem que ter um ego diferente tem que chegar chegando se tiver assim acanhado vai tomar na hora meu deus esse pouco do outro vai apanhar ai ai esse é um pouco a sombra que apanhar mesmo é um cagão também né o Jorge será que não merece uma situação só para deixar ele engraçadinho então chega para ele e fala assim o boca distraí o boca se liga que olha aqui olha aqui mano se liga que a Sara falou o boca se liga ai tô aceito um abraço pelo menos oi 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 Vai dar uma briga não, vai dar uma briga. Ele mais abre, abre, então. Olha a merda. Que bonitinho. Vou adotar ele pra mim? Mas ele é mais corajosinho, pelo jeito. Mais corajosinho, é isso aí? Vai que sobra, né? Vai que sobra, né? Vai que sobra uma vaga pra mim. Vai que sobra uma vaga pra mim. É que esse aqui tem muita cara de velho, por isso que ela não quis. É uma vaga pequena porque tu tem bofe. Ah, mas desculpa, amor. Então agora vai começar. Vai acabar com o valeu. Vai, dona irmã. Vai abaixar. Pô, cara, não para de ser pior, né? Vamos pra Londrina, por favor. Deixa eu te falar uma coisa. Pelo menos esse rolê que tá ajudando pra tu dar uma melhorada na tua autoestima, né? Sim, sim. E se eu fosse pra Londrina, meu Deus, ia ser pouca história. Quem sabe? Eu vou trocar a ideia pro Renato e vocês me dão um pulo lá. Faço o número dele já. Tá bom? Se inscreve no canal. É nada, valeu. Fui. 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 Fui.